Alô galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sport, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre ao meu lado, bom amigo Caio Ribeiro. E hoje temos uma partidaça. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. Eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. O tricolor tá escalado, o Flusão tá pronto pro jogo. E aí Caio, vão marcar alto, forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse. E é assim que eles ficam confortáveis em campo. Caio, explica pra gente. Você já disse algumas vezes que a passagem pelo Fluminense foi decepcionante. Tanto pra você, quanto pro clube. E aí? Eu tive muito orgulho de vestir a camisa do Flu, Villani, mas eu tive muitas lesões naquele ano. O clube tinha uma expectativa com a minha chegada e eu queria ter rendido mais. Por isso que não foi o melhor momento. A torcida se levanta, quer o chute. Pega o goleiro, boa defesa. Escanteio, tá na área. Ficou fácil. Escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Ele não é muito de bater colocado não, Villani. Mete o pé na bola sem dó. E costuma pegar bem quando tem espaço pra isso. Sobrou o campo pro time jogar. Perdeu. Matou o ataque. Ih, rapaz, daí. Bola batida de longe. Vem descendo em direção ao gol. E o passe não chega. Por pouco, é só remesso. Saiu a bola. É escanteio. É escanteio. É escanteio. É escanteio curto. É escanteio curto. Bateu o escanteio curto. Atenção, bateu. Pega na marcação. Defesa tranquila. Sem susto. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Divide só a bola. Desarma. Desarma. Vai avançando bem. Não durou nada. O ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Ganso. Passe ruim, direto na zaga. Olha a chance pra passar na frente. Não passa. Ele corta. Sobra campo e ele dispara. Perdeu. E assim segue 0 a 0, Caioba. Gol que pode fazer falta no final. É importante você sair na frente. Grande passe. Só que não. Bola pro Ganso. Dá até pra arriscar. A galera pede. Gol! Pra tirar o 0 do placar, temos o primeiro gol. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu pra ver a bola viajando pro gol de tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender, não. Tô gostando da postura do time fora de casa, Vilani. Eles estão mais com a posse da bola. Mas eles seguem perdendo o jogo. Tem que tentar ser mais objetivos. Praticar um futebol mais agudo. Pra conseguir reverter esse placar. Então, Caioba, e neste momento aqui, ó, nem com a bola no pé, quer dizer, tem que recuperar e aproveitar a pressão da galera pra empatar o jogo. Pegou o goleiro. Desta vez melhor para o goleirão, Caio. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Bateu. Vem o escanteio na área. Afasta. Repio o escanteio. Paulo Henrique Ganso. Ganha campo. Tem gente pro passe. Voa, meu goleiro, pra fazer a defesa. Vem o escanteio. Todo mundo na boca do gol. É a chance pra ampliar o placar. Atenção, escanteio na área. O corte é meia-pomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Levantou a cabeça. Olhou por baixo. Sem problemas para o goleiro. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. A pita-arbitragem começa o jogo. Bola rolando aqui no estádio. O Olimpique. Vamos nessa. Segundo tempo. Bola desarmada. Ela sai. Arremesso. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Corta a defesa. Foi bem. Estava ligado. Perdem a bola. Marcelo. Errou o passe. Deu de presente. Avança com opção por ali. Olha só. Pra fazer. Tem goleiro. Aqui não. Escanteio. Escanteio. Vitória parcial até aqui. Tentando ampliar. Escanteio batido. Afasta mal. Tem jogo ainda. Com um desarme na defesa sem falta. Preciso pra cortar o passe. Eles vão ganhando o campo no ataque. Pressionou bem e cortou. Pressionou bem e cortou. Interceptado. Era bom o lance. Aparece. Aparece opção por ali. Bem batida de escanteio. Cobra, atenção na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. A galera pede o chute. Longe do gol. E olha que a galera tava pedindo na arquibancada. Viu espaço pra chutar, Caio. Ali da entrada da área com esse espaço. Tinha que ter caprichado um pouco mais. Vinte e cinco minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Segue com a bola no ataque. Mandou pro gol. Se joga na bola o goleiro e defende. Sobe a placa. Tem alteração. Escanteio cobrado na área. Afasta. Arrepio. Escanteio. Vai bem na marcação pra bloquear. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Atenção, escanteio na área. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Vem o cruzamento da confusão. Chicotada na cara dela. Passa perto pra fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Final de jogo. Eles descem pro ataque pra tentar mudar a partida. A bola sai de lado. É arremesso. Avança com a bola dominada. Vem escanteio. O escanteio perigoso, precioso. Pode sair o gol de empate no final. Saiu o escanteio. Intercepta a bola no ataque. É pra fazer. Que defesa. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Cobro. 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 Manda na área. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro tá no guia inspirado. Tava ligado pra afastar o escanteio. Defende. Defende bem. Tem escanteio. Pressão pelo empate nos minutos finais. Escanteio. Tá na área. Atento. Arrepia a partida do escanteio. Tem pressão no escanteio. Joga limbo. Joga sério. Afasta dali. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Bela defesa. A bola de endereço. Tem a batida do escanteio na área. Fim de papo. Arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Nunca é o ideal sofrer até o fim, Guga. Seria melhor ter matado o jogo antes. Mas vitória é vitória. Resultado apertado. Mas super importante do mesmo jeito. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Ele foi feliz demais na partida, Vilani. Apareceu bem e aproveitou a chance para colocar o time na frente. Foi o grande nome da vitória de hoje. Foi o grande nome da vitória de hoje.